Música Voltamos com o Falando Sério, recebendo hoje o artista plástico Luciano Ribeiro. Luciano, já faz algum tempo que você vem direcionando esse seu bom, esse seu talento para o segmento de festas. Vamos falar um pouco sobre isso. É apaixonante, Rosalvo. Eu acho que comecei com o incentivo de pessoas da minha família, incentivo com convites. Na verdade, eu amo o projeto gráfico. Criar é muito bacana. Trabalhei na agência de propaganda em Belo Horizonte, que ontem lá eu tive um diretor de arte maravilhoso. E lá, fazendo os rafes, eu aprendi com ele a fazer os meus rascunhos. Quando eu fazia os meus rascunhos, bem rafes mesmo, ele falava assim, Bom, cara, que bacana. Como é que você vai transformar isso em realidade? Assim, 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 assim. Fazia as maquetes e a coisa acontecia. E aí, eu acredito que eu estou canalizando realmente essa coisa das artes plásticas numa grande instalação, que seria as festas. Que vai além do convite, né? Porque, na verdade, quando uma pessoa me procura, eu proponho para ela mesmo. Às vezes, por convite, ou às vezes, só para decoração. Eu faço a decoração, o convite. Aí, eu mostro no meu portfólio. E a pessoa se encanta. Quer dizer, eu fico muito feliz. Porque cada cliente, cada pessoa é única. Então, não tem como fazer nada igual. Cada trabalho é um. Cada festa, cada luz, cada cenografia que eu crio é específica. Com o tema. Às vezes, a pessoa chega para mim, Ah, não sei que tema, não sei como. Aí, eu tenho que demonstrar ali uma coisa. Alguma coisa tem que sair da reunião. O convite e a decoração que você produz, você procura fazer com que tenha um pouco da personalidade da pessoa, do dono da festa? Ah, sim. Porque, na verdade, eu não posso fazer a festa para mim. Eu acho que tem que ser a cara da pessoa. É claro que a gente faz uma anamnese e a gente percebe a cor que a pessoa tem preferência, o que é que ela gosta. Quando eu proponho uma ideia, a pessoa, Ah, que legal, isso vai ficar bacana. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, é bom. Porque eu também, e outra coisa, eu tento fazer a coisa, aparecer com a pessoa também. Agora, a pessoa, quando vira para mim e fala assim, Olha, eu quero uma coisa muito bacana, porque eu confio em você, é diferente. Porque aí eu vou usar e abusar. Tem que ir a liberdade. É, para criar, para fazer coisas interessantíssimas, com projeções, porque eu amo projeção. Eu acho que a projeção hoje, ela é o caminho. Você vai em qualquer lugar do universo, do mundo hoje, Londres, Nova York, por exemplo, você vai no MoMA, você vê projeções em fachadas na noite. Em São Paulo, você vai na Augusta, você vê os prédios todos com projeções. E cada trabalho de vários VJs maravilhosos. Então, isso eu também proponho. Então, a pessoa, quando ela percebe, quer dizer, Ah, o náutico não está parecendo que é náutico, não, está bacana. Quer dizer, isso traz para mim uma satisfação. É como se fosse, agora que a gente conversando aqui, eu estou costurando e percebendo isso, que é como se fosse uma grande instalação. De acordo com o tema ou não tema, a gente propõe uma ideia. Você costuma ir às peças que você produz? Olha, eu morro de vergonha. Eu sou uma pessoa, todo mundo acha que não, mas eu sou uma pessoa tímida, mas, muito tímida, por sinal. Mas, às vezes, quando eu sou convidado, eu quero ir. Às vezes, eu vou, sim. Você consegue se colocar como espectador daquele trabalho que está lá? Eu tento, eu tento. Porque, tipo assim, eu não... Meu trabalho acaba dez horas da noite. A hora que o pai, a obra que abre o salão, é onde o meu trabalho acaba. Tipo assim, às vezes, seis meses de preparo, às vezes, um ano de preparo, às vezes... Na verdade, é muito tempo. Porque tem várias questões. Tem um todo mobiliário, se vai ter flor, as peças que vão ser usadas, as projeções, o todo mobiliário. Então, assim, e todas as plotagens e banners que são feitos. Então, assim, é tudo de acordo com o teto de cada cliente. Você tem que tentar chegar. Eu acho que eu acredito que eu tenho muito jogo de cintura. E criatividade para resolver problemas. E ali acaba o meu trabalho. Então, quando, às vezes, eu sou convidado e vou, eu procuro ficar distante mesmo daquela questão da palpite. Agora, é uma coisa terrível, Rosana. Às vezes, tem uma vela que não acendeu, aí meu olho vai. E ele vai para o defeito. É interessante. E aí, eu chamo um garçom, falo assim com ele, por favor, tem como você acender aquela vela, por favor? Tal, me ajuda. Discretamente. Discretamente, ninguém sabe, sim. Mas é realmente. Às vezes, uma coisa que está meio torta, eu não vou. Eu peço alguém para... Porque, querendo ou não, você vai trabalhar também com um pouquinho de crítica. Isso aí eu relaxo. E nada ganha, nada é melhor do que a satisfação da família. Entendeu? Porque aí, isso é bacana. Aí, valeu todo o esforço, toda a raiva, tudo. Porque a gente passa tudo. Porque, às vezes, você tem uma ideia bacana, mas, às vezes, não vai coincidir com o teto que o pai pode pagar. E aí, mas a coisa a gente acaba solucionando de uma forma interessante. E ano passado teve a sua festa de aniversário. Pois é. Como que foi a sua participação? Foi total, né? Você preparou a festa? Eu preparei. Eu adoro festa, né, Rosalvo? Eu acho que eu nasci primeiro do que festa. Sou muito alegre quanto a isso. Eu me sinto... Eu aproveito muito os meus aniversários. E como ele foi temático, né? Foi her, bem o destoque. A gente preparou com muito carinho uns dois meses. Mas foi muito rapidinho, né? E com a verba curta, você já viu. Mas eu gostei. Foi um resultado bacana. Você se sentiu convidado à própria festa? Também. Mas eu me senti muito... Assim, é receber mesmo o convidado, né? Com carinho. E o bacana que na proposta tinha traje, hair, né? Você vai hippie. E a pessoa, todo mundo foi caracterizado. Pois é. Infelizmente, eu não fui. Pois é. Eu não consigo me ver hippie, você. Por quê? Uma peruca bacana. Não consigo. Realmente não consigo. É isso. Mas quem sabe um dia você vai querer... Você falou em timidez aí. Às vezes eu falo com as pessoas e não acredito. Riem na minha cara. Convivam comigo, vocês verem. Entendi. Porque aqui a gente está desempenhando um papel. Aqui a gente está realmente exercendo. É. O bacana, Rosalvo, porque eu tenho amigos maravilhosos que me ajudam, né? Que é a Alitra Varinga, a Tatiane Vargas, o Carlos Armendani, Jardel, que faz o Sonho à Luz. Então, assim, eu tenho pessoas comigo, amigos de verdade, assim, que falam, olha, eu não vou te cobrar nada, cara. Vão lá, vão lá. Todo mundo... Assim, e isso ajuda, porque a coisa sai. E a fotografia? Como é que ela leva a sua vida? É, está bacana. Eu amo fotografia desde... Você participou do Sabor de Bar? Particitei. Particitei. Na verdade, o trabalho que eu apresentei no Sabor de Bar foi bem contemporâneo, foi em uma chapa de acrílico, duas chapas de acrílico, e eu trabalhei com o tema Eu e o Museu. Aí, Pablo Avelar, que é o meu grande amigo, eu ia ficado, está morando em Buenos Aires, ele está fazendo crítica, né, de arte, ele escreveu para mim um texto sobre esse trabalho, né? Então, falando aquela coisa da distância do museu, e eu como espectador, fotografando o museu, de forma que eu quis. Então, eu fiz uma montagem em chapas de acrílico e apresentei essa ideia. Que bom. Luciano, como eu falei, são tantas coisas que poderíamos falar, mas infelizmente o tempo é curto, mas você vai voltar aqui outras vezes? Vai ser um prazer. E eu procuro, algumas vezes já falei aqui, o programa está só no início, assim, é o nosso quarto programa. Ah, muito bacana. E a nossa proposta, uma das nossas ideias é a seguinte, nós não queremos ser melhor que ninguém. Sim. Não somos melhores que ninguém. Sim. Queremos fazer alguma coisa diferente. E, por exemplo, fazer perguntas também que fujam um pouco do usual. Aham. Então, vamos fazer o seguinte. Que bom. Como artista, existiria hoje uma obra em qualquer campo das artes que você gostaria de ter assinado? Talvez, talvez, a série da Merlin de Jovem de Oro. Maravilhosa. Eu adoro a pop-arte, assim. Então, eu acredito que seria maravilhoso, né? Já você falou nele, o fato de ter morrido muito jovem, você acha que ele poderia ter produzido muito mais? Ou era aquilo mesmo? Não, eu acho que ele morreu no tempo dele. Tempo dele. Ele, o Roy, maravilhoso. Ele cumpriu a merda. É. Porque, na verdade, hoje você fala da arte pop e todo mundo tem acesso. Ele é lembrado. Ele é lembrado com a Merlin, com tudo que ele fez, né? Com as séries das sopas, Campbell. E aí você fala assim, cara, o cara é bacana mesmo, né? E assim, eu tive o prazer de viajar e ver a obra dele de perto. Fiquei muito emocionante. Um livro? Um livro... Talvez o Pequeno Príncipe, sim. Do P.I. maravilhoso. Talvez. Algum aquele especial? Ou simplesmente gostou? Não, não. Eu acho que é talvez inconsciente. Pode ser pelo fato de eu ter estudado no jardim do Pequeno Príncipe. Inconsciente pode ser isso também. Freud pode explicar isso. Aquela ilustração maravilhosa, né? Da lua e ele... Maravilhoso, né? Um filme? Eu adoro vários, assim. Eu gosto muito do cinema paradiso. Eu acho que aquela história... Aquilo é um clássico do cinema, né? Aquela amizade do menino com o... Como é que ele chama? Se não me parou o nome agora. É uma coisa fantástica. Eu gostei muito, assim. Eu tenho essa coisa de chorar em filme, né? Eu saio, derro mesmo, sem vergonha, limpo. Saio com a mão no olho. Porque eu acho que a emoção tem que tomar conta. E quando ela toma conta, acabou. Bom, e agora talvez uma que possa criar algum embaraço. Mas eu vou fazer. Ah, tá. Se você pudesse nomear um secretário de cultura para Sete Lagoas. Se quiser citar nome, pode citar. Se não quiser, um perfil. É complicado, né, Rizal? É. Eu não tenho nome. Infelizmente. Então fala um perfil. Ah, mas aí eu vou chutar. Eu não quero ser injusto comigo. Nem com a minha consciência. Não vou falar. Tá difícil, então, né? Tá. É complicado. De cultura é complicado. Obrigado. É porque não é colocar artista, não é colocar quem gosta de samba, quem gosta disso, é aquilo. Eu acho que é uma pessoa... Tem que ter uma visão global. Talvez o Bernardo Passa. O diretor do Vingotinho. Será que ele aceitaria? Não sei. Era o perfil que eu gostaria. Alguém tivesse esse perfil. É. É alguém. Mas não significa que tinha que ser gente daqui. Bom, então, a propósito, só para a gente fechar, então. Então, fala-se muito de prefeito que traz alguém de fora para ser secretário. Então você não tem restrição em relação a isso. É, eu acho assim. Desde que haja competência e comprometimento. Eu acho. Eu acho. Porque fica muito bairrismo, né? Você traz gente, sobe aqui. Claro que trombam-se com muitas coisas. Ah, porque não deu certo por isso, porque trouxe de fora. Mas, porque se fosse só daqui, mas eu fico... A gente não pode ser sim só, né? Eu tenho uma visão mais personalista. Eu acho mais universal, porque a arte, ela não pode ser bairrista. Ela tem que ser para o mundo inteiro. E o Bernardo faz isso brilhantemente lá. O grande museu aberto do mundo. Exatamente. Se alguém aí não conhece Bernardo do Passo, faz o seguinte. Não precisa conhecer o cidadão Bernardo do Passo. Vai ao Iotim. É. Acho que vai ver um... É, ilustra bem. Não é isso? Vai conhecer o... Vendo o Iotim, vai saber quem é Bernardo do Passo. Não é isso? O cidadão, esse foi só o primeiro, tá? Não, querido. Muito obrigado. Eu te agradeço. Fiquei muito feliz com o telefonema, né? E falei assim, não, vou com o maior prazer. Muito obrigado por ter nos atendido aqui. Claro. E tivemos aqui a satisfação de receber esse nosso Falando Sério, o artista plástico, Luciano Ribeiro, uma das pessoas que realmente engrandecem a arte em Sete Lagoas. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Luciano. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto